Resolução comentada PET de Química 2º ano, propriedades coligativas, atividade de crioscopia. Resolução da atividade 3. A solução aquosa bem diluída que possui menor temperatura de solidificação. Menor temperatura de solidificação. Ou seja, a temperatura menor será considerada para aquela que tiver, nesse caso, a maior quantidade de partículas. Ok? Então vamos lá. Para fazer a resolução pessoal, nós precisamos... Resolução comentada PET de Química 2º ano, propriedades coligativas, Atividade de crioscopia. Resolução da atividade 3. A solução aquosa bem diluída que possui menor temperatura de solidificação. A temperatura mais baixa. Se nós considerarmos o conceito de crioscopia aplicado a essa intenção, iremos perceber que para ter uma temperatura de solidificação mais baixa, devemos considerar o número de partículas presentes. Quanto maior o número de partículas presentes na solução, menor será a sua temperatura de solidificação. Então precisamos descobrir, conforme cada alternativa, quem tem o maior número de partículas. Correto? Então esse é o ponto-chave da resolução. Na letra A, o que é que nós temos? NaCl 0,01m, ou simplesmente mol por litro. Considerando que nós temos cloreto de sódio, que ele foi adicionado em água para formar tal solução, precisamos verificar se ele é um soluto iônico ou um soluto molecular. Nesse caso, o cloreto de sódio é um soluto iônico. Por quê? Porque quando adicionamos ele em água, a formação de cátion e a formação de ânion. Então o que é que nós temos? Na mais Cl menos. Ao iniciar a dissolução, tínhamos 0,01 mol de matéria de NaCl. Ao adicionar em água, esse NaCl se ionizou, né? Ele dissociou, nesse caso, separando-se em cátion e ânion. Então teria 0,01 mol de cátion mais 0,01 mol de Cl menos. Qual a quantidade de partículas total? 0,02 mol. Ok? No caso, vamos realizar a letra D que se encontra ao lado, por se tratar do mesmo tipo de substância, NaCl. Bom, NaCl é 0,01 mol por litro. O NaCl sendo adicionado à água, promove-se a dissociação, formando cátion e ânion. Se iniciamos com 0,01 mol de matéria de NaCl, a formação em termos de cátion, temos a mesma quantidade. Então, para essa solução, 0,02 mol. Tomem bastante cuidado, porque 0,02 é maior do que 0,02. Na letra B, o que é que nós temos? Na letra B, o que é que nós temos? O que é que nós temos? MgCl2, 0,01 mol por litro, adicionado em água. Promove-se a formação de cátion e ânion, mas ao mesmo tempo precisamos tomar cuidado. Formação do cátion Mg2+, partindo da quantidade de 0,01 mol de MgCl2, eu tenho a mesma quantidade para cátion Já para Cl-, precisamos tomar cuidado porque nós temos dois cloros na fórmula do composto Então eu tenho a formação de 2 Cl-, dois anos Então eu irei dobrar a quantidade de partículas da base Então eu tenho 2 vezes 0,01, 0,02 Qual a quantidade de partículas nos produtos? 0,03 mol Quem está ganhando até agora seria a letra D Bom, para dar continuidade Eu preciso reformular aqui o nome Para finalizar Dar continuidade na letra C Olha só, na letra C o que eu tenho? Na NO3, 0,02 molar ou mol por litro Isso é formado a partir do momento que você adiciona Na NO3 em água líquida E você tem a formação do cátion Na+, e do ânion NO3- Bom, considerando que nós temos 0,02 mol de NA em NO3 E as partículas formadas foram 0,02 mol de NA na quantidade 1 E 0,02 mol de NA em NO3 Qual a quantidade total de partículas na solução? 0,04 mol Ok? Para finalizarmos, temos a letra I A letra I, nós temos aqui um soluto molecular Que no caso é a sacarose A sacarose, quando adicionada em água Ela promove-se a partir da dissolução E somente a dissolução Então, da mesma quantidade de sacarose que eu tenho aqui Que iniciou a formação da solução É o tanto que eu vou encontrar na solução 0,01 0,01 Então, qual a alternativa correta Que representa a maior quantidade De partículas? Nós temos no nosso caso A letra D Ok?